Oi e aí gente tudo bem bem-vindos a mais um vídeo como essa um dos sistemas operacionais que eu tenho mais curtido nos últimos tempos ele tem simplesmente várias coisas que eu curto é um sistema leve que roda bem em qualquer hardware batatinha é quase impossível de quebrar pela própria natureza do sistema e tem compatibilidade com várias coisas diferentes incluindo apps Android aplicativos de Linux e alguns modelos mais parrudos de Chromebooks até virtualização EA Steam além claro da integração com serviços Google que são muito úteis para mim eu simplesmente adoro utilizar Chromebooks nasceram com o conceito de web force e não tem como negar esse mercado de aplicações web tá mais quente do que nunca então se você tem a ambição de se tornar um programador e desenvolver websites e softwares que vão chegar milhões de pessoas a tribe que está nos ajudando a trazer esse conteúdo até você pode ser um ótimo caminho a tribe pode ser a sua porta de entrada para uma carreira em tecnologia seja para você que já tem aí um contato com a área o para você que tá apenas começando ou até mesmo para quem tá aí mudando de carreira hoje nove em cada dez pessoas que estudam na tribe estão trabalhando e até três meses após a formação e estão progredindo na carreira quer saber mais sobre como isso tudo funciona acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição e confira a oportunidade eu tava aqui pensando talvez o principal problema especialmente aqui no Brasil é que não existem Chromebooks com um bom hardware e quando aparece algum geralmente os valores estão nas nuvens assim não são acessíveis eu adoro o meu Chromebook da Samsung de entradinha aqui mas se ele tivesse maior performance com certeza eu poderia fazer muito mais com ele apesar de que Claro existem alternativas naturalmente eu fiquei muito feliz com o lançamento do Chrome OS Flex tem até um vídeo sobre ele aqui no canal só que ele acaba tendo algumas limitações em relação ao Chrome OS que vem pré-instalado com os Chromebooks assim especialmente a ausência da Play Store isso tira um pouco do apelo da versão Flex lá do sistema do Google mas eu sei eu sei existem projetos como o branch que eu também já mostrei aqui no canal que permitem que você instale o Chrome OS com Play Store tudo usando uma imagem de recovery mas esse método é bem mais hacker convenhamos do que eu gostaria até para manter o meu sistema operacional rodando sempre eis então que surgiu no horizonte um projeto chamado Fai de OS que promete resolver todos os meus problemas mas será mesmo o Fai de OS é um sistema operacional baseado no Chrome OS que é aquela base open source por trás do Chrome OS assim como o próprio browser Chrome um é a base do Google Chrome e de tantos outros navegadores hoje em dia até do Microsoft Edge o Fai de OS é feito por uma empresa chinesa chamada Fai de inovation que apesar de ser pequena não parece aquele tipo de coisa passageira sabe feita somente para colocar em algum produto fazer algumas vendas e depois desaparecer do mapa que é uma coisa importante existe bastante estrutura e documentação sobre esse sistema tem repositórios inteiros no GitHub com muita coisa feita pela Fai de inovation inclusive eu acabei encontrando um site chamado Open Fight com mais contribuições ou pensou se dessa empresa imagens do Fai de OS para o Raspberry Pi e isso é bem interessante mesmo mas vamos voltar um pouquinho aqui para o Fai de OS e lá para o site oficial deles onde a gente encontra as imagens para o download do sistema na seção de download nós temos algumas opções diferentes o Fai de OS tem uma versão para PC e nesse caso o suporte é para laptops ou computadores em geral com processadores Intel só que fica atento aí para escolher a ISO que atende a geração do seu processador tá além da versão para processadores Intel MD com gráficos integrados da MD que existe também ainda tem uma outra versão para ver meu é que você pode rolar direto numa máquina virtual ideal aí para você testar né e fazer um deploy dessa forma até mesmo e ainda existem versões do Fai de OS para dispositivos específicos como o Raspberry Pi versões para o Surface da Microsoft para a linha GPD e até para o pai e-book entre vários outros que você pode explorar por ali antes de continuar vale a pena mencionar que o Fai de OS é free e como eles dizem aí é mais ou menos grátis a versão para máquinas virtuais é grátis apesar de ter algumas limitações por ser virtualizado e a versão para PC essa que a gente tá baixando é mais ou menos grátis essa versão aí tem todos os recursos do sistema normalmente mas ela tem uma pegadinha digamos assim no sistema de updates via OTA você recebe updates normalmente dentro das mais no releases do Fai de OS mas quando tem versões novas com milestones maiores as meios releases você precisa pagar um dólar e 59 centavos por update se quiser atualizar eu explico melhor para você como isso funciona daqui a pouco mas francamente não é tanto assim e acaba ajudando os desenvolvedores ou você pode fazer assinatura da versão for you que é basicamente a mesma coisa só que custa 13 dólares por ano valor também bem pagável e você recebe todos os updates normalmente acima disso tem ainda a versão Enterprise do Fai de OS que tem tudo que as outras tem mas com suporte compatibilidade com o Google Admin console entre outras coisinhas mais se você baixou o mesmo que eu aqui o arquivo que você baixou lá do site deve ter uns dois gigas mais ou menos você precisa extrair ele isso vai gerar um arquivo de imagem um pouquinho menor do que 8 GB isso significa que você precisa do que de um pendrive de 8 GB pelo menos para poder fazer a instalação e dá para criar esse pendrive imputável com o app que você preferir um bom para esse tipo de arquivo.img é o balina e funciona no Windows no Linux no Mac 100% a instalação do Fai de OS não tem muito o que explicar um next next finish mas você tem a opção de dual boot o que é interessante já que o próprio como esse flex ainda não tem isso inclusive o Fai de OS uso grande como bootloader que é muito popular aí nas distros Linux e talvez você já conheça né uma das coisas interessantes do Fai de OS é que você pode criar um usuário local sem criar uma conta online nesse caso seria uma conta Fai de né isso é bem interessante e não é uma possibilidade do Chrome OS claro sem isso você não consegue aí sincronizar informações entre dispositivos mas é uma opção que você tem e o que eu posso dizer logado no sistema a experiência tal qual você teria no próprio como esse sem tirar nem um tempo hora mesmo interface e os mesmos recursos abrindo a gaveta de apps nós temos um sistema mega enxuto com o navegador Chromium como base aí do sistema um gestor de arquivos o aplicativo de webcam um atalho para as configurações do sistema a lojinha de apps que a gente já vai conferir um web app para o fórum do Fai de OS e uma ferramenta de remote desktop da empresa faz também além do app para você fazer configurações do Android que ele roda ali integrado no sistema e realmente é só isso legal né eu sei que muitos de vocês curtem essa simplicidade curiosidades do Fai de OS o browser Chrome um dele vem com Bing como buscador padrão vem com 4 wallpapers do Fai de OS com visuais ali semelhantes mas tem todo aquele repositório gigante do Google para wallpapers de todos os tipos como a gente tem no Chrome OS normal como eu já mostrei um outro vídeo aqui do canal o Chrome OS que é um Linux tem um modo para desenvolvedores que habilita um outro container Linux dentro dele com um Debian para você poder rodar comandos de um jeito um pouco mais tradicional e vão colocar umas aspas no tradicional aqui você pode ativar ele normalmente nas configurações do Fai de OS para você utilizar e uma vez ativado ele abre o terminal para você além de adicionar uma pastinha para aplicativos Linux no menu do sistema do mesmo jeito que o Chrome OS costuma fazer pelo terminal você pode instalar aplicativos do repositório do Debian ou então adicionar suporte a flatpak e instalar apps do FlatHub se você tiver interesse em saber mais sobre isso confira o vídeo que a gente fez sobre esse assunto eu deixo o link aqui na descrição você pode instalar o Firefox por exemplo não estão para acionar o Chrome OS like se quiser ou instalar ferramentas diversas que você possa precisar ir para o seu trabalho como o Gimp ou Cadent Live para editar vídeos ou até mesmo a Steam inclusive dá para rodar flatpacks corretamente mas precisa fazer alguns ajustes e dá algumas permissões senão alguns fatpacks não vão funcionar e tudo no fim das contas vai acabar rodando sem problema incluindo a Steam que tem tantas dependências mas rodando via flatpacks vai sem maiores problemas nesse caso Claro você precisa observar o tamanho do container que você configurou para poder instalar alguns jogos afinal de contas games podem tomar um grande espaço e vou aproveitar que nós estamos falando de aplicativos para falar sobre a Fai de OS web Store ela é basicamente uma versão da Chrome Web Store só que em outro formato incluído ali dentro do sistema por ela você pode baixar Chrome apps aí variados e também várias extensões Claro você pode fazer isso diretamente pelo browser também porém pelo que eu percebi ao menos com algumas extensões em específico elas vêm dos servidores do próprio Fai de OS ao invés de vir diretamente lá do Google como o caso do Google tradutor mesmo você acessando a Chrome Web Store tem algumas algumas outras categorias ali para você explorar com apps e serviços variados vários chineses e que não tem tradução nem para o inglês ainda temos temas variados os mesmos que tem para o Chrome nós temos também uma seção de apps Android que você pode instalar sem usar serviços Google são vários apps chineses mais uma vez e tem alguns bem populares como o Office da Microsoft né versão mobile deles pelo menos é o WPS Office o Sketchbook lá da Autodesk o Snapseed do Google telegram e por aí vai no menu do sistema nós temos um app chamado Android que eu tinha mencionado antes que serve basicamente para a gente como um painel de controle do sistema do Google para você poder gerenciar coisas relacionadas aos apps que muitas vezes são necessárias como as contas online ou as permissões e assim por diante no começo do vídeo eu também mencionei que ele tinha suporte a apps Android e bom esse é o suporte padrão dele ele pode ser estendido bem facilmente na verdade primeiramente o sistema permite que você instale a pecar basta dar dois cliques em cima de qualquer um que você baixar para ele tentar instalar no sistema porém eu sei eu sei o que você tá pensando e a Google Play tem como fazer tem e na que na realidade é bem fácil na loja de apps do fadio s nós vamos até a sessão made by fadio s onde nós podemos configurar ali os Google Apps com alguns cliques usando o projeto Open Gap basta você seguir as configurações do instalador sem maiores opções na realidade para você escolher aqui a instalação dos Open Gap pode demorar um pouquinho tá não vai fazer download algumas coisas e assim que finalizar você pode reiniciar o computador para poder utilizar Play Store na volta do sistema o ícone da Play Store o computador já vai estar ali na barra de tarefas restando apenas você se logar com uma conta Google para começar a baixar jogos e apps Android diretamente da Google Play no seu fai de OS pelos testes que eu fiz a compatibilidade é basicamente a mesma de um Chromebook então praticamente todos os apps funcionam a limitação da forma de interagir também é a mesma apps feitos para telas sensíveis ao toque que você vai operar usando um teclado e mouse vão ter alguma limitação a menos claro que o seu computador computador também seja touchscreen com um pouco de prática dá até para jogar Subway Surfers no mouse ou no touchpad o problema realmente vem em jogos ou apps que precisam de multi-touch já que não existe uma forma de você mapear o teclado para que ele simule as os toques na tela nativamente Talvez com algum app de terceiro seja possível como o Octope ou alguma coisa similar em geral eu achei a performance ótima o meu Chromebook legítimo que tá aqui na minha frente já é bacana mesmo com hardware limitado e esse laptop tem muito mais potência e recursos então o sistema roda de forma simplesmente perfeita tranquilamente mas antes de você já sai instalando é importante que você entenda como funciona a política de atualizações do sistema operacional faz o s lembra que eu disse que você talvez tivesse que pagar uma uma quantia propriedade ou pagar anualmente Então como que funciona essa parada se você acessar as configurações do sistema e lá em sobre o faz o s e depois verificar por updates se houver alguma coisa de atualização mesmo por ali ele vai te mostrar um link de saiba mais onde você pode pagar para atualizar se você clicar ali uma tela de pagamento vai se abrir com os 1.59 dólares para você fazer o pagamento via PayPal se clicar no ponto de interrogação que tem ali vai se abrir uma outra página que te explica basicamente tudo que você poderia querer saber sobre esses updates o valor de pouco mais de um dólar e meio é para pagar a CDN que eles usam para te enviar o update é basicamente que é geralmente uma imagem inteira do sistema como corre no Chrome OS e geralmente ela vai ter em torno ali de uns dois gigas semelhante a que você baixou diretamente lá do site então esse é o tráfego de CDN que estão tentando cobrir com esse valor que você pagaria você recebe os updates minor sem problemas sem precisar pagar no file o s diferentemente do que acontece no Chrome OS que conta com updates conforme as versões do próprio Google Chrome o file o s tem as versões tipo 12 13 14 15 assim por diante poucos dias antes desse update eu baixei a versão 14 do file o s então os updates para as versões 14.1 14.2 seriam gratuitos e você poderia ter eles automaticamente basta ligar e desligar aquela opção a versão ali de auto update os updates meios são de uma versão para outra então da 14 para 15 que é essa que eu teria para fazer agora aqui no sistema esses updates incluem upgrades de versões do kernel Linux do navegador entre outras coisas Claro o ideal é sempre se manter com o sistema atualizado como em qualquer outro sistema operacional e eu recomendo fortemente que você leia esse fé que aí se tá considerando usar o file o s se ele for realmente útil para você é um preço interessante de se pagar pelos updates mas essa aqui é uma ideia você pode por exemplo usar o sistema por um tempo para ver se você gosta não sei qual seria a frequência desses updates que exigiriam o seu pagamento durante esse período mas talvez você pudesse fazer um deles se você realmente tá investido em usar o sistema se você chegar à conclusão de que realmente vai usar o file o s por um longo tempo aí você paga a assinatura anual aí de 13 dólares mais ou menos que dá uns 65 reais por ano hoje em dia uns 5 e 50 por mês arredondando o que não é muito mais barato que isso só se tornar membro do canal de o Linux na categoria start por apenas 2 reais e 99 por mês clica aqui embaixo do botão seja membro apoia o nosso projeto e receba vários benefícios bacanas mas digamos que você não queira pagar por esses updates do do file o s o que que acontece bom teoricamente o sistema fica funcionando normalmente como antes mas sem receber esses updates e correções de segurança que trazem de repente uma nova versão do kernel do browser entre outros componentes que podem receber melhorias existem situações muito específicas onde isso é manejável e também acaba permitindo que você atualize quando você quiser ou você pode baixar a versão nova do file o s já atualizado do site fazer um bom backup formatar o seu computador instalando a versão nova eles mesmos informam que essa é uma opção caso você não queira pagar e esse galera o fai do s uma bela alternativa ao Chrome o s que você possui com integração com apps Android coisa que o Google mesmo não tá trazendo ainda procurando o s flex Espero que eles tragam eventualmente e se você quiser explorar um pouco mais esse mundo aí do cromo s dos Chromebooks nós temos vários vídeos bacanas aqui no canal para você conferir é só você aproveitar até a próxima valeu e falou